Oi gente, tudo bom com vocês? Agora eu tô... eu não vendi todos os geladinhos hoje porque caiu a maior tempestade aqui em São Paulo Aí tô colocando plásticos novos, tá? Sempre que eu tiro tudo, antes de colocar de volta, eu limpo tudo direitinho Meu freezer, né? Meu congelador E venho guardando tudo novamente Aí como eu acabei de fazer o geladinho aqui Tô guardando os que eu acabei de fazer embaixo Tá vendo? É assim que eu coloco, tá bom gente? Os que eu acabei de fazer embaixo, eu coloco eles em cima desse plástico aqui, tá? Porque caso algum fure, eu só retiro o plástico e facilita pra mim na hora da limpeza também Tá bom? Aí pronto Aí agora eu venho tirando o que está dentro do isopor e vou colocando aí Aí eu passo uma aguinha porque é um furor E se você quiser esse truque também de passar uma aguinha antes no geladinho E não coloca ele pingando, é claro Ele congela mais rápido, tá? Colocar as águas congeladas aqui em cima É porque muita gente pede, né? Pra ver como que eu organizo os meus geladinhos, né? Então, aproveitando pra mostrar pra vocês Já vi aqui qual foi que furou Já separo ele Lavo o que está do lado E já coloco no congelador Deixo todos viradinho pra lá Mas não é mania não, tá gente? Eu vou colocando Assim que eu acho mais bonitinho Ó, esse daqui eu já virei pra cá, mas não tem problema Vira pra lá Ou pode ser viradinho pra cá Cada um tem um jeito, tá? Vou dar um abacate aqui Aí limpei direitinho com o álcool Sempre, antes de Colocar tudo de volta Limpei com o álcool aqui Antes de colocar o plástico, tá? Não, limpei com o álcool geladinho Olha, um furado Tá vendo? Já cá em cima do plástico Fica fácil Eu só retiro E passo E coloco ali dentro do copo Se que tiver furado E pronto Só pra vocês verem mais ou menos Como eu vou organizando aqui Tudo de volta, tá gente? O geladinho ainda está congelado, ó Tá? Tá com gelo seco também, ó Um pouquinho de gelo seco Porque vai formando, tá? Gelo seco não é o que eu comprei Não é o que eu comprei, não É gelo seco conforme eu passo uma água Antes de colocar eles pra congelar Eles formam esse gelinho que conserva Na hora das vendas, tá? É, dá uma conservada boa Fica como se fosse gelo seco, tá? Sem ser gelo seco Deu pra me entender, né? Aí é o que eu tenho Eu tenho maracujá, abacate, morango com nutella É, eu tenho cereja Também Eu tenho maracujá com chocolate Colocando tudo aí É, não deu pra vender tudo por causa da chuva Aí já viu, né gente? A gente volta pra casa Aí aqui é um esqueminha Coloco uma fileirinha De... Mas eu não tenho aqui no momento Ó, de mousse de limão Olha Feito com água Tá? Água e álcool em gel Coloca entre eles, tá? Não tem problema Vai acontecer isso aqui Não tem problema Só encaixar de volta Pra cima É porque as pessoas É, não É, espero não Tá sendo um vídeo inútil, tá? Porque as pessoas me pediram Pra fazer esse tipo de vídeo Como eu armazeno no meu congelador Tô gostando muito dessa embalagem aqui, tá? Ah, sei que era... É gelo Sei que era que tava amelado É... Meu congelador ele cabe muito, tá? Meu congelador é enorme Eu vou perguntar pro Gleir direitinho Qual é a litragem desse congelador aqui, meu? Essa geladeira aqui é muito boa, gente Isso aqui foi um... Uma glória E pras pessoas que... Que criticam, né? O geladinho alcoólico lá Que eu mostrei a base hoje Eu não sei se eu vou mandar esse vídeo hoje, amanhã É... O geladinho de base de... A base alcoólica, tá? As pessoas que criticam Você não é obrigada a fazer, tá? Só que é o seguinte É... Você não é obrigada a consumir Tudo que você vende também, não Eu não bebo Porém as pessoas que chupam geladinho Elas têm curiosidade de chupar esse alcoólico, né? Então se eu já tô com a mão na massa Não custa nada fazer Entendeu? Mais amor, gente Mais amor nas... Mais amor aí pelas pessoas Ó, gente Esse daqui, ó Deu ar Deixei ele pra mostrar pra vocês, tá? Eu tinha separado pra eu chupar esse daí de óleo Pensa numa delícia esse geladinho Não tem como, tá, gente? O geladinho de óleo Ele vai dar... Ele vai dar um ar mesmo Se você não tomar cuidado Só deu esse também Mas deu Nem eu tô livre desses geladinhos com ar, viu, gente? Aí agora eu passo aqui, ó Agora eu passo aqui essas garrafas aqui pra baixo Pra ficar bem perto deles Tá vendo, ó? Aí... Cabe mais um Mentira que não vai caber esse último Vou tirar a garrafa, então Deixar a garrafa aqui É... Tem esses truques de garrafa De... Deixar elas bem perto, tá? Assim do geladinho no meio E dá uma bela de uma ajudada, hein? Aqui eu tenho maracujá Ó... Aqui eu tenho milho É... Caputino também Que eu vou mostrar pra vocês O último é de caputino, gente Melô Como que tava furadinho Aí eu vou passar uma água O último é de caputino O pessoal ama esse meu geladinho de caputino Que eu vou vir mostrar no canal aqui pra vocês Ah, esse aqui também melô Ó... O logo todo, gente O último é o meu e Julieta Que eu fiz mais de manhã Olha Aí aqui não tem... Agora tem mais De água De milho Aqui eu tenho Detox De coco O último é de coco Vou colocar ele aqui embaixo Será que vai? Vai Esses aqui são feitos com água, tá? É... De maracujá natural Dá pra ver aí os chuvisquinhos, né? E feito com água, tá? Vou passar pra vocês aqui no canal também Esses aqui eu vendo por dois reais Deixa aqui em cima Aqui em cima eu separei os mais alcoólicos Aqui na portinha Aqui eu tenho polpa De manga Polpa de manga Caso eu não encontre manga, né? Na última hora Aqui na... Na porta Eu tenho polpa de morango Caso eu também não ache na hora Tenho polpa de morango aqui na porta Tá vendo? Tá vendo? Deixa aqui Aqui eu tenho mais polpa de morango Ai! Aqui eu tenho açaí também na porta Não dá pra virar, gente Senão você está indo aí Aí agora Prontinho Ah, ainda tem mais um aqui Nossa, vamos ver Ah, tem uns pequenininhos, gente Que eu faço pra mim Olha, mas eu tô aqui só Olha, os que eu chupo na rua Eu tenho aqui detox Eu tenho de abacate Eu tenho um pequenininho De tutti-frut Que eu vou passar a receita pra vocês no canal Ninho com geléia de morango Maracujá Esses são os pequenininhos E esses são os meus, tá? Eu deixo eles aqui assim, ó Fileiradinhos Aqui tá meladinho Vou lavar Esse aqui também tá meladinho Vou lavar Aí aqui eu tenho mais polpa Separada aqui Esses são os pequenininhos Não tem problema você passar água Até ajuda no congelamento Então, gente Esse é o vídeo, ó Tem um aqui que tá meio soltando Mas não tem problema Não sei se é o de abacate Ah, é o de abacate mesmo Mas não tem problema Na hora de colocar eu faço uma Ah, não Pode ser também porque Do biquinho dele Como eu acabei de fazer também O biquinho às vezes fica meladinho, né? Aqui a pontinha Se eu não passar água Solta tudo Então, gente Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo, tá? Aqui em cima tem mais parte Aqui em cima tem mais parte, tá? Aí no total aí, gente Dá pra fazer muito geladão Aqui nesse freezer, viu? Aí, gente Esse é o jeito que eu armazeno Os meus geladinhos no freezer, tá? Mas eu quero investir num freezer grande agora Porque eu quero ir com tudo pro geladinho Porque eu sou saindo de casa com geladinho Na parte da manhã Ou quando uma amiga minha vai vender Pra mim É... E já antes de sair de casa Você já tem que deixar Se você for sair até às 11 da manhã Você já tem que abastecer o seu freezer Com mais geladinho Porque com certeza você vai vender aquilo tudo na rua Aí conforme aquele já tá congelado Você pode fazer muitos à noite Também se você não tiver tempo, né? No outro dia tiver que sair cedo de novo Você pode fazer muito geladinho à noite E fazer o quê? Chegar das vendas É... Fazer esse monte de geladinho à noite Que eu tô falando pra vocês Colocar na parte de baixo da geladeira Vai gelar super normal Aí de manhã Quando você for tirar também aquele congelado Se você não tiver com tempo de fazer mais pra abastecer Já tem aquele que você fez à noite E passa pro congelador Então é essa a sequência do geladinho, tá? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Não vende tudo, gente Não vende tudo Então voltei com esses daí O negócio é guardar E vida que segue Partiu pra amanhã agora, né? Beijo, gente Tchau Boas vendas pra nós Tchau